Meu amigo amado! Pra deixar registrado. Ou você é típica Índia paraense Tá igual a Célia, né? Que ainda não foi descoberta. Bora, bora, se a gente arrumar pra estudar uma agarrada, minha irmã, se tu não agarra mais nada Ela fica colocando a palavra na minha boca Tu fica me arrumando pros homens, o homem vai me chamar de enxerida Digo, ai, não tem nem que ligar, que ela é horrível pra falar Deixa eu acabar na minha narração Tô aqui analisando os documentos Já na zona rural Pessoal Tô aqui numa Na cozinha aqui da casa do Croni e da Ângela Aqui é a sala de jantar Aqui é a copa, então Lá é a casa Pra comprovar que a Ângela é agricultora É verdade E o Croni também é agricultor Isso é agricultor Tem que pegar a mão agora Eu planto Não, pegar na mão não Eu planto palheira Palheira que você planta é pra fazer construção Pra fazer construção Eu tenho uma empresa de construção civil Com palha É, com palha Eu sou do ramo da E como é que faz aí o mutirão É o mutirão A gente compra duas garrafas de 51 Não sei se vocês sabem o que é 51 Sei É, cachaça, né Aí a gente convida o pessoal da Redondeza Que gostam 51 Isso, aí quando eles veem o 51 Não, primeiro eles não querem vir, né Aí quando eles olham na sacola Que a gente vai convidar e vai com a sacola Ah, já vai Pra 51 Aí quando ele olha pra 51 Aí ele diz Vamos, a gente vai lá, que horas é? Aí tal, aí vem Aí 51 é pra chamar esse pessoal Aí esse pessoal vem, né A gente começa o mutirão Aí faz um buraco Faz a feijoada Faz uma feijoada Aí em cima tem areia Mas mais embaixo um pouco Tem várias regiões É barro Que dá o barro entro Um barro com coisa Aí nós pega esse barro Né E faz o piso Não, faz a parede A parede, piso Ah, tá Faz a parede Aí começa a traçar Aí o pessoal vai bebendo a cachaça E vai trabalhando Vai fazendo a parede Aí é onde entra a minha empresa de palha A Palherol Ah Palherol Como que é o nome? Palherol Palherol Aí Aqui, olha Tá crescendo, né? Essa plantação aqui é pequena Aqui eu faço corte raso aqui Sim É autorizado pelo Ibama Que eu manejo Aqui, como eu que reflorestei Eu tenho direito de fazer corte raso Certo Nasceu, você corta Corta a hora que eu quiser Pra vinho pasto É, então Não, eu trabalho com construção Eu sou da construção civil Certo Então eu Utilho isso aí pra fazer telhado De casa Igual a esse aqui No interior, é É isso aí E aonde tá a sua logomarca? Não A minha logomarca é isso aí É a palha Todo mundo quando vê a palha É quem é o prônio Ah, tá Eu sou líder de mercado Eu sou a única empresa É monopolizado por mim Como que é mesmo o nome da empresa? Hã? Palherol Eu sou o único Quando alguém tenta Tenta fazer uma empresa que eu toco fogo E queima logo E você já Patenteou já? Já tá patenteado Aí vez em quando aparece um xerido Que quer montar uma empresa igual Eu vou lá toco fogo no verão E queima a palha dele E não fica lá Tem que comprar de mim Pai, ele tá fazendo besteira Não, a empresa dele Ele tá falando que toca fogo na dos outros Vamos tocar na dele E ela Ela trabalha com outros plantios Plantio de que? Ela planta coco, cupuaçu, açaí Ela também é agricultora Ela é agricultora Trabalha muito na roça Tá certo Então essa é o cotidiano aqui do interior do Pará Monte Alegre Plantação de palha Vamos acreditar nessa história Vai vir aqui enquanto a gente tá conversando